Vim só fazer algo bonito Vim só dizer mesmo o que eu sinto Vim fazer disso só pra ti E é para a mulher da minha vida Tenho os teus troços comigo Como é que tu tens dormido Minha era e a minha coisa Essa paixão é fora do normal Tu faz pro céu e isso já tá escrito Sou tão teu fã que no teu canal Antes de nascer já era subscrito Oh, she's mine Yeah, my mine Quando tô triste uma chamada E eu tô logo bem Tu me deste a vida É graças a ti que eu sinto Esse solo Eu abraço, é doce Mas tenho saudades mesmo De ficar no teu colo Tira-me a porta Às 5h06 Acordas até as esquiras colar Mas em ti a minha vida Não faz nenhum sentido É tipo um sapato sem solar Não foi muito na cabeça Quando a minha mente ainda tava crua Só queria estar nas festas Estar com os amigos Estarem na rua Mas isso já passou Life goes on A saga continua E tudo que zentos eu sinto Tira a farra Mas na essa não se compara Ela dá-me estuda com garra Então continua Espero que não pares Colher bons frutos Pra depois orgulhar os pais Temos muito o que viver Eu acredito que tá a vir mais É o Bruno Pontius E eu assim nem mais Só pra desejar o feliz aniversário A minha mãe E a minha irmã Mãe nova Até a próxima Até a próxima Obrigado.